Por onde vais, oh rio, por onde vais? Lentamente, as águas no mar Por onde vais, oh rio, por onde vais? Outras águas, tu vais encontrar Eu pergunto, ao vento que passa Se nos traz notícias e nada mais Mas o vento docemente nos abraça Por onde vais, oh rio, por onde vais? Aqueles barquinhos que andam a navegar Na ribeira, com as balas retidas Lá no monte, quando os vejo passar Com bandeiras de setinho coloridas Pela noite, as canteias vão brilhando Dos valeiros, que revoltam no cão E as canoas, pouco a pouco, vão chegando Por onde vais, oh rio, por onde vais? Música A navegar Na ribeira, com as balas retidas Lá no monte, quando os vejo passar Com bandeiras de setinho coloridas Teus barquinhos que andam a navegar E os barquinhos que andam a navegar Na ribeira, com as balas retidas Lá no monte, quando os vejo passar Lá no monte, quando os vejo passar E os vejo passar Com bandeiras de setinho coloridas Lá no monte, quando os vejo passar Com bandeiras de setinho coloridas E os vejo passar com a navegar na s STOP